Janssen aqui, sejam bem-vindos a parte 3 desse tutorial, onde a gente vai renderizar. Só que essa parte aqui, eu preparei um mini cursinho aí pra vocês, beleza? E o link tá aí na descrição se você quiser então comprar, adquirir. E também tá rolando, cara, o sorteio dessa RTX 2060, zerada, lacrada, comprei, tá novinha. Como conseguir uma RTX 2060 com 40 reais? Participe do sorteio de uma placa de vídeo RTX 2060 novinha. Por apenas 40 reais, você pode ganhar essa linda e poderosa placa. Reserve agora seu bilhete. O sorteio vai ser dia 11, tá ok? Dia 11 agora vai ser o sorteio dessa placa RTX 2060. Então o link também é na descrição, já participa lá e vamos nessa. Muita gente tá me mandando mensagem, ah, porque eu não tenho sorte e isso aqui eu nunca ganhei nada. Cara, tu só vai poder ganhar se tu participar. O que vai acontecer? Alguém vai ter que levar isso aqui pra casa, tá ligado? Não esquece de se inscrever no canal, deixar o teu like, deixar a tua opinião nos comentários. E, cara, abre o cinema 4D e vamos trampar. Muito bem, a gente vai então diminuir esse nome logo, né? Tá meio grandinho. Acho que é aqui, logo, isso. Tá, vamos diminuir um pouquinho, tá muito grande. Ok? A promoção dia dos pais ali em cima, a gente vai... Meio dos pais, né? Só separar aqui e ok, só isso mesmo. Ok, eu me incomodo um pouquinho ficar vendo essa linha aqui, tá ligado? Então eu vou só desligar aqui o meu... Aqui, ó. Spline Warp. Só desligar aqui pra não ficar vendo, tá ligado? Pra não ficar vendo essa paradinha, essa linha aí, ok? Beleza, assim fica bem melhor. Coisa minha, coisa doida, loucura minha. Mas tudo bem. Vamos lá então, pessoal. Vamos fazer aqui... Eu já quero o Octane, né? Osonio, Octane Render. Vamos de Standard. Sofrido Standard aqui. Vamos ligar já o Global Illumination porque... É o que presta aqui, tá? Vamos colocar essa opção aqui, Height, Diffuse, Death. Vamos colocar essa Height, Diffuse, Death aqui. E vamos deixar em Low, em Light, vamos deixar em 2000. Vamos colocar isso aqui pra 3000, tá? O que a gente faz, a gente pode deixar o restante todo aí, de boa. E por enquanto é isso. Depois a gente vai usar mais outras coisinhas aqui, ok? Então vamos salvar o projeto. Vamos colocar um Sky. Sky tá aqui em cima, ó. Vamos em Criar, Novo Material. Dois Cliques. Vamos chamar isso aqui de Sky. Opa. Sky, ok? Então em Color, a gente vai desligar. Desligar isso aqui também. Vamos apenas usar iluminação. Vamos usar esse HDR aqui, tá aí pra download. Ok? Muito bem. E nós vamos em Iluminação. Vamos colocar aqui 322. Porque o 2 tá pertinho e eu tenho preguiça de ir indo pro 0, tá ligado? E aqui a gente vai colocar em Saturação. Vamos colocar 45, tá? Ficar bem... Meio pouco saturado aí. Ctrl S pra salvar. E joga aqui no Sky. A gente dá um render aqui. A gente já vai ver como é que tá a primeira vista. Beleza. A gente tem uma iluminação já bem legal. Isso é bacana. E a gente vai fazer o que aqui? A gente vai... Cara, eu acho que eu vou diminuir esse cara aqui. Eu acho que não ficou legal não, tá? Então eu acho que foi em Atom Array. Aqui eu vou colocar 1. Tá? Eu vou deixar assim. E eu vou... Atom Array e vou colocar 4.4. 4.4 aqui também, tá? Vou deixar assim mesmo. Ok. Aí eu vou pegar o clone e eu vou só... Arrastar um pouquinho aqui mais próximo da parede. Ok? Lembrando que dá pra fazer outro... Outro desse aqui, né? Igual eu fiz do tutorial texto procedural. Você pode fazer e colocar aqui. Eu tô fazendo um pouco mais leve. Que é uma opção pra quem não tem o computador legal aí. E conseguir fazer o tutorial até o fim. Beleza? Então vamos em criar novo material. E vamos chamar esse aqui de Carbon. Carbon. Ok? Em Color. A gente vai vir então em textura. Nós vamos vir aqui, ó. E colocar Layer, tá? E aqui em Shader nós vamos colocar a cor. Vamos colocar um pouquinho escuro aqui. E vamos voltar. Beleza? E aqui em imagem. Nós vamos então carregar uma imagem agora de Carbon. Vai tá aí pra download pra vocês também. E é isso. Ok? Então vamos carregar essa imagem aqui. Que vai simular um Carbon, né? É aquele efeito de Carbon, não. Como é que é o nome? Cara, vocês sabem qual que é, véi. É o... Véi, não tô lembrado o nome do efeito, tá? A gente vai colocar ele em Multiply, tá? Vamos colocar ele em mais ou menos 47. Pra gente começar a trabalhar. Esse espetacular a gente vai deletar. E vamos adicionar aqui um Reflection Ligens. E aqui nesse Reflection Ligens a gente vai diminuir ele. Beleza? Então vamos colocar isso, ó. Aqui nesse cara, na simetria onde é o nosso triângulo, tá? Tá, beleza. Agora aí não ficou legal. Não vai ficar muito bem aplicado. A gente vai ter que mudar aqui para Cubic. Aí ficou grande demais. A gente diminui aqui, ó. Length. Então coloca, por exemplo, aqui 12 e 12. Ok? Então a gente vai pegar só o Render Região. Vamos renderizar apenas um pedacinho aqui. Porque não precisa renderizar tudo para ver o bagulho. Beleza. E tá muito claro. Chamando muita atenção. A gente vai então clicar em Color. Vamos clicar aqui. E vamos colocar em 21. Deixar mais suave. Ok? Cara, qual o nome desse efeito, velho? Desce esse bagulho. Deixa eu clicar aqui. Aqui é o... Não é que é bom, velho. Ah, beleza. Você já tá melhorzinho. Deixa eu ver aqui, pessoal. Desculpa. Ok. O que falta que a gente faz... O que falta a gente fazer é diminuir aqui, né? Deixar mais escuro. Beleza. Bem legal. Vai ficar aquele nois ali, aquele ruído. A gente pode tirar aqui, ó. Vai ficar mais lisinho. Vai ficar filé. Beleza? Fica só filé. Ok. Então a gente vai fechar. Esse material tá ok. A gente vai dar uma renderização... Renderizada de novo aqui. Completo. Pra ver se ele tá realmente ok mesmo. Eu acho que é isso mesmo. Ok? A gente vai, então, pegar ele. Tá o mesmo. A gente vai aplicar em outros lugares também. Aqui a gente tem um texto. Textos Paz. A gente tem aqui a base Paz. Base Logo. E nós temos aqui o Extrude. E nós temos aqui a simetria. Que é esse de trás. Esse Extrude aqui. Que é esse cara ali do meio, né? Nós temos isso. E isso aqui. Também aqui vai metal, né? Então vai nosso Carbond aqui também. Ok? Então, ó. Se a gente dá um render aqui em região aqui. A gente vai ver mais próximo. Ó. Feito de Carbond. Bem legal. Beleza? E depois a gente vai fazer, é claro. Após a produção. Vai deixar o bagulho bem top. Tá ligado? É isso. Beleza. A gente vai, então, criar agora um novo material. Um novo material. Dois cliques. A gente vai vir em Color. Novamente vamos em Layer. E aqui em Layer. Então eu vou em Shader. Vou em Surface. E vamos em Tiles. Tá? Ok. Dois cliques. E aqui nós vamos colocar Hexagonal. E esse Hexagonal a gente vai trocar aqui para... Cadê? 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 A gente vai deixar esse primeiro aqui que é branco. Esse preto que é branco-preto. Eita. Esse preto na cor branca. E o restante a gente deixa preto. Ok? E aqui em Beb With If a gente não pode colocar zero. E a gente vai colocar um, então. Ok? Vamos voltar aqui. E vamos colocar outro Shader aqui. Vamos colocar de Color. Tá? Aqui vai ficar mais fácil a gente ficar trocando a cor aqui. Aqui. Ficar toda hora lá. Ok? Então coloque Multiply aqui. E a gente vai intensificando aqui. Tá ligado? Até a gente precisa. Agora o... Cadê? 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 Reflections. Default Spectacular. A gente vai só deixar desse jeito aqui. E vamos colocar lá para ver como é que fica. No caso, é nesse Plane aqui. Tá? Vamos dar um Zoom aqui. Tá feio pra caramba. A gente já pode ver. E a gente vai novamente trocar aqui para Kubic. E vamos colocar... Sei lá. 12. Vamos tentar aqui. Acho que é 12 mesmo. Vamos render região. Vamos dar um render aqui. E ver como é que tá. Tá bem legal. Bem de boa. Opa. Bem de boa. A gente vai vir aqui. E vamos aumentar um pouquinho mais a intensidade. Beleza. O Carbon ali eu quero que ele fique mais preto. Tá entendendo? Tá me entendendo? Eu vou diminuir aqui a reflexão. Eu acho. E aqui eu vou... Cara, eu vou diminuir mais aqui esse cara aqui. Tá ligado? 67%. Beleza. Tranquilo aí. Vamos verificar aqui. A gente pode jogar esse material já no... Aqui dentro que tá o... Ó. Tá vendo? Esses dois aqui. A gente vai jogar lá dentro também. Opa. Pressiona Ctrl, tá? Pra duplicar. Vamos ver como é que tá ficando. Olha só que massa. Bem bonito. Bem bonito mesmo. É... Eu acho que eu vou diminuir mais o Carbon aqui, né? O efeito de Carbon. Cara, eu não tô lembrado o nome desse tipo de material. Não tô lembrado, velho. É o Carbon que a gente fala. É o... Cara... Vocês sabem qual que é aí, velho. Vocês sabem. Beleza. A gente vai... Tô doido, né? A gente vai criar um novo material. Nesse caso aqui a gente vai fazer o material escuro. E fosco, tá? Por enquanto. E a gente vai ver aqui em Reflections. A gente vai só deixar mais agudo aqui. 29. A gente vai colocar isso, então, ó. Nessa grade aqui atrás. E no Clone, tá? Então vai ficar desse jeito aqui, ó. Todo mundo pretão aí. Porque a gente vai fazer o nosso símbolo aqui se destacar, né? No caso, dia dos pais. Beleza. Poxicão. Se a gente quiser colocar aí no Reflection, a gente coloca o Cardi e tira aqui, ó. O Ragnos. Pra não ficar feio. Mas esse Ragnos dá pra tirar um pouquinho lá com a... Dá uma difusão na Reflexão. Fica bem legal. E dá pra tirar com o The Noiser, tá? Então, ó. Bem bonitinho. A gente vai criar agora um novo material. E vai... Esse material aqui vai ser o mais topo de todos, tá? Vamos colocar aqui uma cor laranja. Mais ou menos uma cor bastante quente. Tá ligado? Muito quente mesmo. A gente pode vir em Luminense. É... Opa, não. Vamos vir em Reflections. Vamos deletar isso aqui. E vamos colocar Reflexão. E aqui, então, a gente vai colocar uma cor... Tá ligado? Um pouco laranja pra dar... Pra refletir. Como eu já falei em outras aulas, velho. Se você quer fazer um... Um elemento... Um objeto laranja que reflete... A reflexão dele vai ser um pouco laranjada. Se você prestar atenção nos objetos... Se tem um objeto azul... Se tem um objeto laranja... Se tem um objeto vermelho... Ele recebe uma reflexão meio que da cor dele, saca? Não é uma cor totalmente branca. É por isso que tem muito render... Que as pessoas de quem tá começando... Aí coloca o branco aqui no laranja e quer que fique bonito. Aí não fica. Por quê? Tá ficando desbranquiçado e perde a saturação. Dá uma reflexão feia. Então, por isso que acontece isso. Então, vamos colocar aqui em baixo. E vamos criar aqui... E vamos criar aqui uma cor... Vamos criar um material do metal, tá? Vamos em reflexo. Esse aqui é briga aqui no Cinema 4D, viu? Vai ser mais ou menos assim. E a gente vai colocar ele, ó... Num de baixo... Só que nessa bola de trás, tá? Vai ser desse jeito. Vamos renderizar aqui pra ver como é que tá. A gente vai aumentar um pouco mais a reflexão. Já vi. Já precisa aumentar. Dois cliques, então. Vamos em reflexão. Aumentar mais essa reflexão. E vamos esfriar um pouquinho essa cor aqui. Trazer um pouquinho pro amarelo. E esse metal aqui, ó... Vamos baixar. Deixar um pouquinho mais sim. Vamos renderizar. É. A gente pode colocar ainda mais reflexão nesse cara aqui. Pô, começou a chover, velho. Mas eu vou gravar assim mesmo. Eu acho que não vai ficar ruim, não. Beleza? Então vamos nessa. Cara, olha só que top. Né? Beleza. Agora vamos só arrumar esse material de metal ali atrás. Acho que a difusão dele a gente vai ter que baixar. E deixar um pouco mais escuro aqui. Ok? Vamos renderizar e verificar. Até ele ficar bonitinho. Eu não quero que ele fique ali em metal preto. Muito marcado, sabe? Ele fique com metalzinho bonitinho. Beleza. Eu acho que tá ficando legal. Vamos em reflexão. Vamos aumentar mais ainda ele. Não tanto. Tá? 87%. Vamos verificar se tá legal. Cara, acho que é por aqui. A gente liga o Denoise aí. Vai tirar esse ruído aí. Beleza? Lembrando que o Denoise só tem do R21, se eu não me engano, pra cima, tá? Se você tiver uma versão anterior, não tem. Aí você tem que instalar um Cinema 4D mais recente. Beleza. A gente vai em base logo. A gente pode colocar aqui, ó. Cadê? 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 Vamos abrir. Aqui nesse subdivisão, a gente pode colocar esse material aqui, que é o material de... Vamos colocar aqui grid, tá? Grid. Vamos colocar esse material de grid aqui. E vamos colocar o Carbon, tá? Um no outro. Deixa eu pegar Carbon aqui, ó. Pressionando Ctrl, eu arrasto, tá? Beleza. E aqui eu vou diminuir, então, pra cúbico. E vou colocar, então, 99. Ok? Vai ficar bem legalzinho ali. Deixa eu verificar se estão do mesmo tamanho. Pra não haver divergência. Ah, não tá do mesmo tamanho, velho. Então vamos colocar aqui 12. 12. Aí fica mais uniforme, tá ligado? Pra não ficar aquele negócio bagunçado. Ah, tem uma textura ali. Tem a mesma aqui, mas tá diferente, ó. Beleza. É bem legal. E eu vou colocar a cor aqui no texto, tá? Ó. Os dois textos. Vou colocar laranja. Ok? Então essa base logo, você vê que tem a base texto aqui. Então a gente vai fazer a mesma coisa, ó. Copia o material pra cá. Segurando Ctrl, tá? Opa, veio dois. A gente consegue copiar o material. Aí, a gente vai levantar aqui. Você lembra que aqui nós temos a plaque e o parafuso. Vamos colocar laranja. Então nesse detalhe aqui, ó. Dos parafusos. Tá? Vamos colocar aqui. E vamos deixar o outro preto de dentro. Tá? Aqui no caso é esse. E nós temos também esses detalhes aqui. Que vão ficar bem legal. Estão deixando ele laranja, tá? Olha só que legal. Bem massa. A gente pode colocar até outros detalhes aqui. Outras partes. Pra dar, né, um tchan. Tá ligado? Beleza. Então vamos dar um render preview aqui e ver como é que tá. Eu vou desligar o meu Sky, tá? Eu não quero ver ele mais aqui. Então eu vou em tags. Cinema 4D. Opa. Render tags. Compile e simbite camera. E vou Ctrl R pra renderizar. Olha só que massa. Lembrando que a gente vai setar uma configuração de renderização ali e ainda vai sair mais top do que isso, né? Beleza. Bem legal. A gente vai então... Vamos rotacionar o nosso Sky. Eu acho que 87. Eu acho que eu fiz um teste. Foi 87. Acho que fica legal. Deixa eu verificar aqui. Tá vendo? Passando ali. Acho que é por aqui, velho. Ok. Então vamos renderizar. Eu gosto de renderizar usando o render região. Que... Sei lá, velho. Mania minha. Ok. Eu acho que ficou muito preto. Não é interessante deixar muito preto por conta de pós-produção, tá? Então deixa um pouquinho mais claro. Sempre. Apesar de já tá bonitão aqui, tá? Mas é sempre necessário e mais ideal que você deixe isso aqui mais claro, tá? Pra quando você fizer uma pós-produção, você ter um controle maior da parada. Opa, é aqui mesmo, né? É... É... Vou deixar um pouquinho mais claro. Ele região... Um pouquinho mais claro. Ok. Então vamos nesse aqui, ó. Deixar também um pouco mais claro. Um, 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 um... Aqui, ok? 71. E neste aqui também. A gente vai só levantar um cadinho aqui. Ok? Então vamos renderizar novamente. Muito bem, muito bem, muito bem. Muito bem. Agora um pouquinho mais claro, né? Aparece mais os detalhes. E esse laranja tá muito laranja. Eu quero deixar ele um pouquinho mais amarelado, tá ligado? Porque é o seguinte, cara. A gente quer aqui colocar um contraste massa. E no caso, o laranja ele é um amarelo escuro, né? Então se eu tô colocando preto, não vai dar bom. Tá ligado? Então vamos lá arrumar essa parada. Desando. Agora, cara. Eu acho que tá bem massa. Beleza. Daí é só ligar o denoiso. Que vai ficar top, top. Muito bom. Ok. Então a gente vai vir aqui. Vamos em effect. Vamos em denoiser. Ok? Então a gente vai dar um preview só aqui. Ficou bem top. E com denoiso, fica só o filé. Ok? Então o que a gente vai fazer agora? A gente vai... Pode até colocar mais alguns elementos aqui à frente. Por exemplo, em... Se eu colocar aqui em... Mais pra frente. Ok? Então a gente vai afinar aqui. E vamos aqui, ó. E vamos rotacionar. Cadinho. E vamos puxar. Pressionando o control. A gente duplica aqui, ó. Duplica aqui. Ok? Vou ficar aqui na frente. A gente vai agrupar eles todos. Alt G. A gente vai criar aqui o material pra eles. New default. E a gente até pode jogar isso aqui e fazer um teste, ó. Como é que fica. Tá ligado? E a gente vai pegar todos, ó. Vamos pegar essa tag aqui e vamos copiá-la pra cá, tá? Só que nela a gente vai deixar marcado também esse lance de... Shadow aqui e Global Illumination. Ambiente Oclusio, tá? E a gente vai dar dois cliques aqui pra não ficar aparecendo aqui. Porque, pô, vai ficar ruim demais, né? Aí a gente vai receber uma... Como é que eu falo, velho? Mais uma enxurrada de reflexões aí, ó. Vai ficar bem legal. Olha lá. Beleza. A gente pode até duplicar aqui, ó. E criar um novo material pra cá. E vir aqui em Illumination. Vamos testar como é que fica assim, tá? Ok. A gente vai renderizar novamente. Ctrl R. De novo aplicado, vai sair o ruído aí. Assim, ok. A gente pode desligar isso aqui pra ver, né? Que eu deveria ter desligado. Ok, né? De reflexões. Mas reflexões bravas aí, hein? Beleza. Se você quiser colocar no gris também, só reflexão, cara. Fica à vontade, tá ligado? Ó, reflexão. Você vê aqui no L1. E depois, por favor, tá? Ok. A gente coloca em Edit, tá? Vamos aqui e diminuir. A gente liga lá. Olha só. Que bonito. Né? Muito bonito. Agora ficou forte, né? A gente vai vir em Tags. Render Tags. Display. Vamos usar aqui o Visaybook. E vamos colocar ele, então, em 23. Vou deixar algo mais sutil, né, velho? Eu particularmente curto assim, velho. Mais sutil, tá ligado? Ó, fica bem mais bonitinho. Sinto que tem o maior controle sobre a situação aqui. Ok. Agora, pra gente renderizar isso aqui em altíssima resolução, né? Vamos aqui, então, colocar em Save. Vamos mudar isso aqui pra PNG. Coloca no canal 16 bits, porque a gente tem profundidade de cor, vai ficar melhor. Tá? Então, vamos em Output. Vamos colocar... Você coloca o tamanho que você quiser, tá? Nesse caso aqui, eu vou colocar... 2.500 por 2.500. Por 2.000... Opa! 2.000 de largura e 2.500 de altura. Ok? Então, vai ficar mais ou menos assim. Não tá errado, cara. É 2.250. Tá? Tá ficando esse tamanho aqui, velho. Tá bem legal pra mim. Eu particularmente gosto. A gente, você pode renderizar aí, tá ligado, no ângulo que você quiser e tudo mais. Renderizar assim, pra que fica bem legal. Ok? Aí, se você quiser, ó, pode até rotacionar o texto, o País. Aqui, rotaciona esse círculo. Ó. Retaciona aqui um pouquinho e levanta ele. Ok? Beleza. Então, ó, tá ali render. Se eu só colocar a câmera, eu vou zerar aqui a rotação em X e a posição em X. Pra ficar centralizado. Certo? E nas configurações de renda, a gente vai aumentar o anti-alize aqui pra best. E vamos colocar aqui em 5. Ok? Global Illumination. A gente vai vir em Radiance Cash. Vamos colocar em Médio. E em Light. A gente vai mudar aqui pra 4.000. Entendeu? Quanto mais escuro tu tiver, mais alto tu vai precisar de valor aqui. Ok? Beleza. Então, vamos em Denoise. Tá ok? E vamos só mudar aqui, ó. Vamos colocar a skin em Médio. Pelo menos, tá? Beleza. Tá legal. Vamos, então, escolher o lugar pra salvar. Beleza. Vou criar uma pasta aqui chamada Render. Eu vou colocar Render 01. E Shift R, meu irmão. Pra mandar a parada renderizar. Daí é só esperar, papai. Beleza? Ó, pessoal. Eu pesquisei aqui Product Concept, Design, esse tipo de coisa. Racial Face Modeling. Pra eu conseguir pegar um pouco do conceito desse tipo de peça, tá ligado? Então, foi assim que eu cheguei à conclusão de fazer essa pecinha aí. Ok? Esse selo. Através de... Olhando essas peças aqui. Tá? Então, foi esse tipo de referência que eu tive pra chegar a isso aí. Olha só que textura legal. A gente pode fazer lá. Tá ligado? Eu não quis fazer uma tão avançada lá dentro, né? Mas por conta de que vai ficar muito pesado. Olha só. Que textura, que detalhe legal, não é? Então, muito bom. Ó, a cor aqui. Tá ligado? Bem legal. Simples. Bonito e objetivo. Tá ligado? Olha só. Bem legal isso aqui, né? Fazer as bordinhas. Muito top. Muito top mesmo isso. Gostei bastante. Olha só esse aqui. Dá pra fazer um neon lá dentro. Opa, um LED. Deixa eu voltar. Deixa eu voltar ele aqui. Cadê, velho? Puts, sumiu. Sumiu. Acho que eu cliquei aqui. Depois eu vim, apareceu aqui. Olha só que massa, velho. Dá pra fazer um LED, tá ligado? Fazer um detalhe também. Muito bom. Tá entendendo, pessoal? Então eu pego esses detalhes, ó. Olha só que isso aqui é muito bom mesmo. Branco, preto e vermelho. Tá? Eu pego esses detalhes e a gente vai fazendo, então, uma outra peça. Olha só. A cor verde, branco e preto. Fica bem massa. Tá ligado, pessoal? É só ir pegando esses detalhes e ir montando essa peça, pessoal. Cara, gostei muito dessa peça, hein? Muito boa. Beleza, pessoal? Então é isso. A gente vai esperar a realização acabar aqui. Vai ficar bem bonitinho. A gente vai fazer uma pause lá no Photoshop. Muito bem. Eu coloquei o arquivo aqui. E eu vou pressionar Ctrl J, tá? Uma vez. E outra vez Ctrl J. Esse aqui a gente vai chamar de Screen. A gente vai duplicar mais uma vez. E esse aqui a gente vai chamar de Soft. Ok? O Screen, a gente vai vir aqui e vai colocar Screen, tá? E esse aqui a gente vai colocar em Soft Light. O Screen a gente consegue, né, trazer uma cor mais acidentada. E a gente consegue ver ali, ó, mais os detalhes, a sombra. Esse tipo de coisa, tá? Então a gente vai diminuir um pouquinho pra não ficar tão claro. 58%. E o Soft ele vai trazer de volta o preto, né? Então a gente vai só, ó, diminuir aqui. Ok? Então ficou de 33%. Então olha só a diferença. A diferença que a gente já tem aqui, né? Bem legal. Ok. Então a gente vai fazer o que aqui? Em Screen vamos colocar uma máscara. Porque o amarelo ele acaba ficando muito estourado. Então pega a ferramenta de Brush. Tira um pouquinho aqui, tá ligado? Pra não ficar tão... Tão forte esse amarelo aqui. Muito bem. Ok. A gente vai então, olha só. Colocar uma ferramenta chamada Selective Color, tá? Um recurso aqui. Vamos em Reds. Vamos trazer um pouquinho pra cá. E um pouquinho pra cá pra ficar mais amarelado e menos avermelhado. Em Yellows a gente vai trazer um pouquinho pra cá. E um pouquinho aqui pra... Ó, só. Vai ficar meio esverdeado. Ok? Então a gente vai deixar dessa forma aqui. E vamos trazer mais. Vamos deixar amarelo mesmo a parada aqui. Porque é varejão, tá ligado? E a gente vai descer então já vamos pra neutros. Tá? Vamos deixar aqui um pouquinho azulado. Menos 7. E aqui 7. No preto, a gente vai colocar aqui 3. E aqui menos 2. Ok? Ah, foi muito. Vamos colocar 2 aqui. E em neutros, vamos colocar 3 só aqui. 3 só, né, velho? E aqui menos 4. Ficou muito forte. Ok? Então olha só a diferença. Bem bonito, né? Uma coisa muito legal que você pode fazer aqui, pessoal. O tutorial é esse, tá, pessoal? Agora uma coisa extra. É, por exemplo, ó. Simplesmente pegar aqui, ó. Ferramentas de Pintu. Tá? Clica aqui. Faz uma máscara e tal. Ó. Cliquei. Cliquei. Faça um reto aqui. Outro aqui. Clique. Volta aqui. Botão direito. Make Selection. Ok? Se tiver ao contrário, pressione o Ctrl Shift I. E agora basta criar aqui um sólido. Tá? Na cor branca. E diminuir a opacidade. Então a gente vai ter ali, ó. Tipo efeito de vidro. Tá ligado? E assim por diante você pode fazer outra peça. Tá ligado? Como por exemplo aqui embaixo também. Ó. No meio da logo. Você também pode fazer. Olha só que legal. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. Faz aqui. Make Selection. Ok? Se você quiser incluir nesse mesmo sólido aqui, ó. Basta você selecionar a máscara e pressionar a deletar. Ok? Muito bem. Olha lá. Então fica... Vai complementando assim. Não vai ficando legal. Aí você pode pegar o Brush, tá? Seleciona a máscara. E você passa aqui, ó. Tá ligado? Pra não ficar tão esbranquiçado. Vai ficar um efeito bem legal. Ó. Passa aqui. Aí você pode aumentar um pouquinho a facilidade. Olha só que massa que fica. Bem legal. E dessa forma você pode ir implementando um pouco mais o seu projeto. Adicionando reflexão ou adicionando alguns outros detalhes. Beleza? Pessoal, esse é o tutorial dessa vez. Beleza? Se você não é... Beleza, beleza, né? Se você não é inscrito, cara, se inscreve no canal. Não vacila, tá ligado? Pra não perder tutorial como esse aqui. Se tu não deixou teu like, cara, deixa de ser vacilado. Escreve todo. Deixa teu like aí. E é nóis, pessoal. Falou. E é nóis, pessoal. E é nóis. Tchau, tchau.